O jornalismo perdeu hoje uma das profissionais mais talentosas, comunicativas e queridas do público do Rio de Janeiro. Depois de uma longa batalha contra o câncer, morreu, aos 49 anos, a repórter Suzana Naspolini. Aqui do alto agora a gente olha e vê uma praça, gente. Ela virou uma das repórteres mais queridas dos cariosas. Era o jeito único que cativava o público. Suzana Naspolini era a voz de quem luta por uma vida mais digna. Tá bonito de ver agora. Tá muito bonito. Agora esses postes dão uma beleza. Suzana inventou uma maneira diferente de fazer jornalismo comunitário. No quadro RJ Móvel, exibido no RJ, primeira edição, ela mostrava os problemas da cidade sempre com bom humor e leveza. Não, ainda falta o asfalto. Ainda não dá. Mas era firme na cobrança das autoridades. Dia 1º de agosto a gente volta. Eu acho que a missão do RJ Móvel é levar esperança para as pessoas. Eu acho assim, é levar esperança, é levar ajuda, é melhorar a vida das pessoas. E mais que isso, assim, é mostrar para as pessoas o quanto elas têm força. Suzana criou uma conexão única com os cariocas, mesmo sendo catarinense, de Criciúma. Era também com esse jeito leve e otimista que a Suzana encarava uma longa batalha pessoal contra o câncer, descoberto pela primeira vez em 1991, quando ela tinha 18 anos. E vieram outros, enfrentados sempre com tanta força e tanta esperança, que a Suzana virou também inspiração para pessoas que sofrem com a doença. Depois de vencer o câncer pela quarta vez, em 2019, Suzana lançou a autobiografia Eu Escolho Ser Feliz. Se o meu livro ajudar uma pessoa que seja, ele já vai ter cumprido a missão. Já vai ter valido a pena. Numa entrevista, no encontro com Fátima Bernardes, falou não só sobre o câncer, mas principalmente sobre otimismo e esperança. Mas eu acredito no título do livro, assim, é muito escolher ser feliz também, Fátima, eu acho. Em 2021, na pandemia, publicou o segundo livro, Terapia com Deus, sobre ter fé nos momentos difíceis. A doença se espalhou para outros órgãos e o tratamento obrigou Suzana a se afastar. A jornalista, apaixonada pelo trabalho, mantinha o contato com o público pelas redes sociais. Quando teve que raspar a cabeça, compartilhou o vídeo com os 200 mil seguidores. Estava com a filha, Júlia, de 16 anos. É isso. A doença levou o sorriso, a graça, a leveza. Mas ficam o exemplo e a força de uma mulher, de uma jornalista, mãe, que apesar das duras batalhas, sempre escolheu ser feliz. Todo mundo aqui te ama, Suzana! Obrigada, meu Deus, obrigada! Pra você, Suzana! Mais uma! Não precisava, obrigada, obrigada! Até amanhã.